A estrada do Colono, que corta o Parque Nacional do Iguaçu, num trecho de 17 quilômetros e liga o sudoeste ao oeste paranaense, foi fechada pelo Ibama no dia 12 de setembro de 1986. Desde então, a região luta por sua reabertura, que no seu fechamento feriu de morte a economia dos municípios lindeiros. No sudoeste, principalmente, Capanema foi um dos que mais sentiu o impacto. Agora, a Cacispar e as associações comerciais retomam o debate na região para impulsionar um projeto de lei que prevê sua reabertura na Câmara dos Deputados. O presidente da Associação Empresarial de Pato Branco, Roberto Elias da Silva, destacou que a Estrada Parque, hoje, seria aberta dentro de uma nova realidade social e ambiental. Na última reunião das associações do sudoeste do Paraná, foi trazida a pauta a Estrada do Colono, que é uma reivindicação, principalmente, das regiões de Capanema e Medianeira, as regiões próximas ao parque, porque é uma estrada que facilita muito o acesso da região sudoeste para a região oeste do Paraná. Ela corta um grande caminho ali e facilita muito o acesso. E temos, como exemplo, a Estrada Parque, a Estrada da Argentina, que vai até Porto Iguaçu, dando um acesso rápido à Foz do Iguaçu. É uma estrada bastante longa. Qual que é a diferença dessa estrada para uma BR? Ela não é asfaltada, então, é uma estrada que é com pavimento de terra, é uma estrada para se andar devagar, que não permite uma velocidade alta, justamente para que não ocorra o atropelamento de algum animal. Então, é uma estrada ecológica que visa, realmente, facilitar o acesso e desenvolver o turismo na região, sem depredar o meio ambiente. Essa que é a principal bandeira de reivindicações para essa estrada, que ela seja uma estrada segura e que respeite o meio ambiente, sem prejudicar as populações que ficam ao redor do parque. E a gente vê que, em países desenvolvidos pelo mundo, a Estrada Parque está presente praticamente em todas as unidades de conservação. Exatamente. Há algumas pessoas mal informadas que acham que a Estrada Parque vai servir como uma rota para contrabando. E, na verdade, a Estrada Parque é uma estrada muito mais segura do que uma estrada convencional, porque ela tem uma guarita na entrada e uma guarita na saída, tem uma fiscalização grande. Então, ela não permite que qualquer pessoa passe por ali sem ser fiscalizada. Então, é uma estrada que existe em outros países, que justamente é para contemplar o meio ambiente, passar por uma região agradável e desenvolver o turismo em geral.